32. Normalmente, o preço que a entidade paga para adquirir separadamente o ativo intangível reflete sua expectativa dos benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços incorporados no ativo fluírem a seu favor. Em outras palavras, a entidade espera que haja um fluxo de benefícios econômicos ou potencial de serviços a seu favor, mesmo que haja incerteza em relação à época da entrada e ao valor desses. Portanto, o critério de reconhecimento a que se refere o item 28A é sempre considerado atendido para ativos intangíveis adquiridos em separado. 33. Além disso, o custo de ativo intangível adquirido em separado pode normalmente ser mensurado confiavelmente, sobretudo quando o valor é pago em dinheiro ou com outros ativos monetários. 34. O custo de ativo intangível adquirido em separado inclui a linha A. Seu preço de compra, acrescido de impostos de importação e tributos não recuperáveis sobre a compra, após deduzidos os descontos comerciais e abatimentos, é a linha B. Qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo para a finalidade proposta. 35. São exemplos de custos diretamente atribuíveis. A linha A. Custo de benefícios a empregados incorridos diretamente para que o ativo fique em condições operacionais. 36. A linha B. Honorários profissionais diretamente relacionados para que o ativo fique em condições operacionais, é a linha C. Custos com testes para verificar se o ativo está funcionando corretamente. 36. São exemplos de gastos que não fazem parte do custo do ativo intangível. 36. São exemplos de gastos que não fazem parte do custo do ativo intangível. 37. A linha A. Gastos incorridos na introdução de novo produto ou serviço, incluindo propaganda e atividades promocionais. 38. A linha B. Gastos na transferência das atividades para novo local ou para nova categoria de clientes, incluindo gastos de treinamento, é a linha C. Despesas administrativas e outros gastos indiretos. 39. A linha C. Despesas administrativas e outros gastos indiretos. 37. O reconhecimento dos custos no valor contábil de ativo intangível cessa quando esse ativo está nas condições operacionais pretendidas pela administração. Portanto, os gastos incorridos no uso ou na transferência ou reinstalação de ativo intangível não devem ser incluídos no seu valor contábil, como, por exemplo, os seguintes. 38. A linha A. Gastos incorridos durante o período em que o ativo, capaz de funcionar nas condições operacionais pretendidas pela administração, não é utilizado, é a linha B. Perdas operacionais iniciais, tais como as incorridas enquanto a demanda pelos produtos do ativo é estabelecida. 38. Algumas operações realizadas em conexão com o desenvolvimento de ativo intangível não são necessárias para deixá-lo nas condições operacionais pretendidas pela administração. Essas atividades eventuais podem ocorrer antes ou durante as atividades de desenvolvimento. Como essas atividades não são necessárias para que o ativo fique em condições de funcionar da maneira pretendida pela administração, as receitas e as despesas relacionadas devem ser reconhecidas imediatamente no resultado do período e incluídas nas suas respectivas classificações. 39. Se o prazo de pagamento do ativo intangível excede os prazos normais de crédito, seu custo é o equivalente ao preço à vista. A diferença entre esse valor e o total dos pagamentos deve ser reconhecida como despesa com os juros durante o período, a menos que seja passível de capitalização. Legenda por Sônia Ruberti